Maranhão sou eu, Maranhão sou eu, terra de Gonçalo e Dias, Maranhão sou eu. Valeu, muito obrigado gente. Então, quem vier aí prestigiar a feira, a semana municipal do artesanato caixense, também vai ter a oportunidade. Vamos só falar aqui com o nosso cantor, rapidinho. Aproveitei aqui, peguei o finalzinho só, queria que você falasse um pouco da importância de poder colaborar com esse momento importante de valorização do artesanato e da cultura de Caxias. Vocês ao tempo que estão sendo também prestigiados, né? Pois é que está muito bom, eu estou vindo aí, muita gente aqui vendo o artesanato esse evento, né? E ano que vem, espero, seja melhor, né? Com certeza. Essa pandemia vai passar no nome de Jesus. E assim, todo mundo está se esforçando para poder voltar, dar uma retomada, né? Retomar, retomar. Muito bem. E assim, como é que está sendo? Vocês, essas atrações que estão se apresentando aqui também são do edital ainda do São João que a gente quer, correto? É. Eu queria só que você colocasse aí, qual o seu nome de gentileza? Joãozinho. Joãozinho. É o conhecido Joãozinho. Eu lembro de você que você ganhou a machinha. Na machinha. Na machinha. Falando nisso, você já está preparando algo? Já está feito a machinha. Para o próximo ano. Para concorrer ao novo concurso. Não, já estou... Não posso nem cantar. Não pode nem cantar ainda, deve ouvir. Está muito linda a letra que eu estou com isso, viu? Maravilha. Espero que vai acontecer esse concurso, porque teve aí... Agora, festa de linda, né? Com certeza. E balsa, balsa teve, né? Não, com certeza o Caxias deve ter. Espero que... Que tenha, né? Esse de machinha. E você já preparou a sua, né? Já está tudo bem. Olha aí, atenção concorrentes aí. Já tomem, já está... Já está com outra. Já está adiantado, já. Obrigado, Joãozinho. Obrigado.